Os Estados Unidos lançaram uma operação contra o líder do grupo terrorista Estado Islâmico e especula-se que al-Baghdadi tenha sido capturado ou mesmo abatido na Síria. Através do Twitter, o presidente dos Estados Unidos disse que algo muito importante aconteceu. Aguarda-se ainda uma declaração da Casa Branca, que anunciou que Donald Trump fará uma comunicação importante ao mundo ainda neste domingo. Al-Baghdadi é descrito como um dos líderes jihadistas mais esquivos e brutais.